Música Olá, começa agora o Conexão FAB. Nesta edição você vai ver um treinamento inédito de lançamento de míssel realizado no campo de provas em Cachimbo. Nossa equipe também acompanhou um exercício operacional com os helicópteros do Esquadrão Poti. Esses e outros assuntos a partir de agora no Conexão FAB. Música O ministro da Defesa, Celso Amorim, conheceu o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, o CONDABRA. Localizado em Brasília, o quartel-general coordena todas as operações aéreas no Brasil. Fiquei muito impressionado, não só com o equipamento, mas também com a boa coordenação de todas as equipes humanas, da própria Força Aérea, mas envolvendo também equipes das outras forças. Nesse esforço de concentrar os meios para a defesa aérea do Brasil e para qualquer tipo de operação aérea que seja necessária. Eu acho que é realmente a instalação de primeiríssima qualidade, a parte eletrônica, digital, de última geração e também a excelente doutrina que foi desenvolvida para possibilitar que isso ocorra. Os dois grupos de artilharia antiaérea da FAB participaram do exercício operacional Caramuru. Durante o treinamento realizado no sul do Pará, houve o lançamento de quatro mísseis. Acompanhe como foi a operação. Música O exercício Caramuru 3 tem o objetivo de homologar a luneta de pontaria termal do míssil Igla, que foi adquirido recentemente, que habilita os grupos a poderem fazer a defesa de um ponto à noite. A operação foi realizada no campo de provas Brigadeiro Veloso, em Cachimbo, no sul do Pará, e contou com o lançamento de quatro mísseis, dois no período da noite e dois pela tarde. O míssil russo Superficiar, de médio alcance Igla, é utilizado pelos dois grupos de artilharia antiaérea da FAB, com o objetivo de fazer a defesa antiaérea, por exemplo, contra drones e helicópteros. O sucesso alcançado, o desempenho das equipes, todo o planejamento, finalizando com a execução do lançamento, reflete e refletirá exatamente na missão que nos foi atribuída no gerenciamento desses pontos sensíveis de interesse da Força Aérea Brasileira. Outro aspecto inédito foi a participação dos caças F-5 do Esquadrão Jamboc na operação, com o objetivo de simular uma situação real, o alvo da artilharia antiaérea, um paraquedas iluminativo, foi lançado pela aeronave. É a primeira vez que a gente executa no Brasil um lançamento contra um alvo lançado por uma aeronave F-5. Então eu, na qualidade de comandante do núcleo de brigada, me sinto extremamente recompensado pela atuação dos meus militares. Cerca de 3 mil militares realizaram vários treinamentos em Curitiba, no Paraná, visando a Copa do Mundo. Nossa equipe esteve lá e traz os detalhes para você. Vai! Invasão tática, retomada de aeronave sequestrada e simulação de ataque químico foram algumas das situações treinadas pelo cerca de 3 mil militares das Forças Armadas que participaram da Operação Araucária, em Curitiba, no Paraná. As ações também contaram com a participação de órgãos de segurança pública do governo do Estado. No primeiro exercício, foi simulado o sequestro de uma aeronave no aeroporto Afonso Pena. Outro treinamento, de sequestro de um ônibus, envolveu desde a etapa de negociação até a invasão tática. Profissionais de saúde, bombeiros e defesa civil também enfrentaram uma ocorrência de ataque químico. Foi montada toda uma infraestrutura para descontaminação e atendimento aos feridos. Quando se trata de um QBRNE, um explosivo químico radiológico nuclear, a defesa civil, o corpo de bombeiros, as forças armadas, são importantes para fazer a contenção das vítimas para que elas não espalhem isso para a população e que também não contaminem a equipe de saúde. E no próximo bloco, você acompanha o treinamento de emprego de armamento com os helicópteros da FAB. E no próximo bloco, vamos lá. E no próximo bloco, vamos lá. Veteranos comemoraram no Rio de Janeiro os 83 anos do Correio Aéreo Nacional e o Dia da Aviação de Transporte. A solenidade reuniu vários ex-integrantes do CAM na Base Aérea dos Afonsos. Foi o momento de relembrar diversos episódios de uma saga iniciada em 1931 e que, anos depois, se tornaria um dos pilares para a integração do país. Conheça agora uma viatura que é uma verdadeira central de vigilância móvel e pode ser utilizada em diversas missões da FAB. Equipada com instrumentos de alta tecnologia, esta viatura é uma das grandes aliadas da FAB em missões que necessitem uma central de câmeras de vigilância. O veículo, chamado de Central de Vigilância Operacional, conta com computador, gravador digital de vídeo e câmeras Speed Dome para transmissão via rádio que podem ser operadas, inclusive, pelo celular. Essa viatura possibilita nós conseguirmos estender a vigilância eletrônica em locais em que, previamente, não havia um planejamento específico. Isso ocorre quando é necessário fazer um desdobramento para se proteger uma aeronave, um determinado radar transportável, né? E, com o auxílio dessa viatura, nós reduzimos a necessidade de pessoal. As câmeras têm um raio de captação de até 4 quilômetros e as imagens podem ser transmitidas via internet para qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Única na Força Aérea, a viatura foi totalmente montada pelos militares do Batalhão de Infantaria do 2º Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, localizado em Curitiba, no Paraná. Demorou cerca de dois meses e meio de trabalho intensivo dos militares para montar essa viatura. A tecnologia empregada é a mesma tecnologia utilizada nas instalações do Sindacta. Qualquer missão hoje fora de sede, nós vamos ter o apoio de um sistema fechado de TV. Helicópteros do Esquadrão Poti empregaram seus armamentos durante a Operação Zarabatana 5. Veja como foi. O helicóptero de ataque, escolta e defesa aérea H2 Sabre do Esquadrão Poti participou da Operação Zarabatana 5. O objetivo foi realizar o emprego armado da aeronave e treinar os militares da unidade aérea. Os pilotos empregaram em exercícios básicos com alvos jabalizados e em exercícios táticos com alvos surpresas o canhão 23 milímetros através da torreta móvel e lançaram ainda o foguete 80 milímetros. A novidade este ano foi o emprego armado noturno do helicóptero, com o auxílio do óculos de visão noturna. Atualmente todos os combates modernos são feitos prioritariamente no período noturno onde a detecção é menor e a furtividade é maior, principalmente para a aviação de asas rotativas. Então para um esquadrão de ataque e de defesa aérea como o nosso, dominar o ambiente noturno e conseguir empregar o armamento de maneira eficiente e eficaz é fundamental para o sucesso no campo de batalha. Após o período de simulação, chega o momento mais esperado da operação, o lançamento real do míssil Ataca. Lançado a uma distância de 3 quilômetros e 200 metros do alvo, o míssil perfura o veículo utilizado como alvo em alta velocidade, liberando calor e causando aumento de pressão. Reveja na imagem. É um trabalho de equipe que vem desde o treinamento dos pilotos até o trabalho incessante da manutenção e dos especialistas em armamento para que essa missão seja possível e que a aeronave consiga decolar com segurança, o armamento funcione e consiga atingir o alvo que é a nossa missão. Além desse, outros dois mísseis foram lançados. Conseguimos treinar os pilotos antigos, formamos pilotos novos, lançamos 3 mísseis, fizemos a implantação do NVG com emprego armado utilizando o NVG, ou seja, todo o planejado foi executado. E o nosso programa chega ao fim. Se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão de matéria, envie um e-mail para fabtv.fab.mil.br. A gente se vê no próximo Conexão FAB. Até lá, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri